bom dia boa tarde boa noite vocês que estão no meu canal vou ensinar aqui a maneira fácil de você limpar prata como vocês podem ver aqui ó preto 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 demais três objetos em prata porque você vai precisar uma fonte que pode ser de 12 volts pode ser de 9 volts depende essa aqui minha de 12 volts certo uma fonte que eu tirei de uma parafusadeira tá bom você vai ter em casa com certeza alguma fonte de telefone de radinho paraguai entendeu então o que você vai precisar de uma fonte vinha dessa certo é bicarbonato certo bicarbonato então e h2o também conhecido como água certo você vai adicionar o bicarbonato não precisa ser muito pessoal viu não precisa ser muito não usem produtos químicos eu tenho visto uma galera aí usar produto químico é químico nocivo à saúde né certo não utilize utilize bicarbonato que a galera usa produtos até para azia né para matar azia para afta então é um produto que vale a pena você utilizar certo então tá aqui é isso água água e bicarbonato só para dar o processo ativo eu vou fazer aqui em 15 minutos perto você liga liga aqui certo você liga aqui vou deixar vou deixar aqui o rolando o vídeo vou começar aqui a marcar tá aqui certo tá aqui o cronômetro já 15 minutos você pode prestar atenção que já está sendo feito o processo químico aqui tá bom já está sendo processo químico aqui e minha filha tá me chamando ali dentro né faz parte do vídeo é um vídeo amador então beleza seu pai tá aqui gravando o vídeo aqui pra galera que ensinando o pessoal limpar prata da maneira correta você pode ver que já começa o processo de ebulição na chave certo pode ser uma chave pode ser de preferência algo de bronze utiliza aqui geralmente aqui é feito de chave são feitos de metal qualquer tipo de metal não coloca ferro não colocando ferro sendo o metal não ferroso só que vai dar certo você pode ver aqui já começa o processo de ebulição então aqui nós temos 53 segundos já está começando a fazer o processo é lembrando galera o negativo você liga aqui na chave e o positivo você coloca no objeto tá bom não precisa amarra muito não que eu só utilizar outras vezes então vamos dar aí 15 minutos eu não gosto de vídeo longo porque é muito chato só fica pedindo lá e pedindo lá e pedindo lá e pedindo lá e o vídeo rolando então peço a vocês também que deixe seu lá e que siga o nosso canal o pessoal do início é dando início aqui nós já temos dois minutos e você pode ver que a água já está ficando bem escura bem escura olha ali ó tá vendo isso com três minutos eu sei que todo a crosta ela está se desligando né da 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 peça entendeu e aí tá aí tá rolando três minutos você tem uma noção certo e é isso aí eu vou tá sempre pausando de tempo em tempo a câmera agora ele pediu bateria na primeira e eu automaticamente já troquei eu não sabia que a bateria estava descarregada eu quis também fazer o começar o vídeo do zero tá bom então vamos aguardar pra ver até onde vai ficar isso aí tá bom então vamos lá já se passaram quase nove minutos certo quase nove minutos processo de ebulição muito pesado certo você vê que a água está bem escura o que nós vamos precisar também detergente certo detergente uma esponjinha e água certo ao final os 15 minutos vamos ver como é que fica tá bom que você vai utilizar apenas isso galera bicarbonato de sódio 100% tá bom bicarbonato de sódio é isso que você vai utilizar para fazer o processo a água uma fontesinha de 12 volts né e o metal no caso uma chave e algo que seja de bronze ou seja de qualquer tipo de metal que não seja ferroso tá bom que não seja ferroso então tá aí o processo é nós falta ainda faltam ainda é cinco minutos quase certo tá bem o processo está bem adiantado tá bom então vou parar um pedacinho o vídeo para não ficar muito longo e daqui a pouco a gente mostra o resultado valeu então pessoal já está se aproximando os 15 minutos certo vou esperar com vocês vejam que coisa com a ebulição dá até pra ouvir o barulhinho certo pronto 15 minutos fechou o que fazer agora desligar a tomada certo não esqueçam desligar a tomada deixa um pouquinho dissipar para não ter nenhum risco de choque ou coisa do tipo não coloque a mão enquanto estiver ligado certo certo aí você vai puxar aqui você veja que ela ainda está bem escura certo vamos ver se deu certo agora nosso processo você pode ver que já começa a largar nossa mão então vamos pra cá pega o detergente e passa passa na peça certo passa na peça eu acho que dá para você ver aqui isso aqui galera só estou passando sem força alguma certo não tenho não tem força estou fazendo força nenhuma aqui a outra pecinha muito bonitinha essa peça muito bonitinha mesmo então pessoal esse é o processo não tem dificuldade nenhuma em você fazer fazer isso aqui certo aqui você está ficando naquela poxa como é que está ficando só estou vendo sabão né mas eu posso lhe garantir que ela está no processo químico já está certo deu certo então você vê que ele tira está tirando toda a crosta bom pessoal vamos lá um de cada vez certo tenho que finalizar isso aqui para o vídeo também não ficar muito longo eu particularmente não gosto de vídeo longo galera eu não assisto não vou mentir para vocês o cara fica embromando mas deixe seu like vamos ajudar aí nosso nosso canal a crescer vem com as ideias para poder ajudar a galera olha galera que coisa maravilhosa você pode ver que esse contraste escuro é da própria peça que tem por dentro né que peça bonita galera olha um anjinho que legal então gente é isso não tem para que serve o processo químico é para tirar o crude né tirar a crosta fazer com que a crosta ela fique leve de você tirar então você vai tirando aqui você depois se você quiser que fique melhor ainda você pode colocar isso aqui na embolição com sabão de coco certo que ele vai dar um tom diferente na peça uma escovinha também isso aqui é uma demonstração que eu estou fazendo para vocês verem como é fácil limpar a prata ó tá vendo isso aqui depois ó você vai ficando branquinho você pega uma escovinha pode passar também pode passar também que ele vai olha tá vendo aí olha por dentro então galera isso é a dica a dica de hoje como você limpar prata da maneira correta é essa dessa maneira certo olha 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 aí olha isso e lembra como ela estava certo preta 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 e agora olha aí certo a outra e para ver direitinho a outra depois vou dar um grau geral nessa bicha para deixar ela pequena então pessoal essa é a dica essa é a dica de hoje certo para vocês valeu então até a próxima e fiquem com deus deixe seu like e se inscreva no canal e compartilhe com os amigos tá e E aí